Com capacidade para atender até 500 pessoas por dia, a mega carreta na zona norte da cidade já está funcionando. Aqui é possível fazer o teste rápido para a Covid-19 e ter todo o atendimento se necessário. Elas contam com médicos, seis médicos durante todo o período, sendo dois pediatras, então são seis médicos em cada carreta, vários enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal do administrativo, ali mesmo faz o exame e sai o resultado na hora para o paciente. Tem a medicação para fazer ali na hora, se precisasse por um caso mais grave que precisa de internação, a ambulância leva aquela pessoa e já leva para os hospitais. O atendimento é das sete da manhã à meia-noite, todos os dias, inclusive fim de semana e feriados. Mas servi para desafogar os atendimentos que estavam acontecendo nas unidades pré-hospitalares e acabava que as demais doenças, as demais questões da saúde ficavam em segundo plano. E nesse novo mapeamento da saúde em Sorocaba, uma segunda carreta foi instalada em uma outra avenida aqui da cidade, também bastante movimentada, liga a zona norte, zona oeste e também a zona sul. O atendimento é das sete da manhã também até a meia-noite. Seis médicos, cinco enfermeiros fazem esse atendimento somente para pessoas que apresentarem síndrome respiratória. Com essas duas novas sentinelas reforçando a assistência à saúde em Sorocaba, as unidades básicas de saúde da Vila Fiore, Jardim Simos e Éden voltam ao atendimento normal. A orientação que nós estamos fazendo é que quem está com sintomas de gripe vá até as megacarretas, que vai ter todo atendimento exclusivo para isso. Qualquer outro problema de saúde, seja ortopédico, seja qual for, procure as nossas UPHs. A cidade conta agora com 32 UBSs para atendimento geral, duas carretas sentinelas para síndrome respiratória e um centro de estabilização na UPH da Zona Leste. Bonita essa última imagem, Sorocaba, a imensidão, e o problema ainda segue bastante grave. A Santa Casa, de números de momento, está com 90% de ocupação na UTI.